A Alton Leite está muito perto de ser o reforço do Benfica para a temporada 2020-2021. Mas será que o guarda-redes brasileiro é ou não um bom reforço para as águias? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Vinícius da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Já foi várias vezes apontado ao Benfica nos últimos meses e parece que agora é mesmo de vez. Alton Leite é a forçar a equipa das águias na próxima temporada e ao que tudo indica está em contato o segundo guarda-redes para a época 2020-2021. O negócio deve ser concluído por uma verba a rondar 1,5 milhão de euros. O guardião de 29 anos com 1,96m representa o Boa Vista. O jogador tem sido um dos tijacos das panteras desde que foi contratado ao Botafogo em 2018. Mas afinal o guardião brasileiro é ou não uma boa opção para a baliza do Benfica? A verdade é que o Benfica nunca desistiu de ter Alton Leite do plantel. A saída encarnada parece já ter o guarda-redes a palavrar junto ao Boa Vista e ao que tudo indica vai mesmo avançar para a sua contratação no final da temporada. Este negócio ficou praticamente fechado quando o Benfica contratou Samuel Pedro ao Boa Vista em janeiro. Faltou apenas pormenores para fechar este negócio e provavelmente é ficar resolvido nas próximas semanas. No verão passado o jogador de 29 anos já esteve perto de se tornar jogador do Benfica no passado verão, mas uma grave lesão, uma retura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, impediu a mudança. Agora o guarda-redes já está recuperado e é visto como uma opção mais experiente para fazer concorrência a Odisseus do Alcoadimos para um lugar na baliza do Benfica. Alton Leite, de 29 anos, está em Portugal desde a temporada passada e tem sido uma das grandes figuras do Boa Vista, isto apesar de ter sufrido uma grave lesão na reta final da temporada passada. O jogador esteve a recuperar da lesão e voltou a ganhar a titularidade da baliza do Boa Vista em janeiro. E o guardião brasileiro, pois foi considerado o melhor guarda-redes do campeonato português em janeiro e fevereiro, em partidas em que fez defesas de elevado grau de dificuldade. Entre este período realizou uma exibição incrível em que fez inúmeras defesas decisivas. Parece que o gosto pela baliza corre na família de Alton Leite e é que o pai foi o guarda-redes internacional pelo Brasil em cinco ocasiões. Os adeptos que acompanharam o futebol brasileiro dos anos 70 e 80 puderam ver João Leite no Atlético Mineiro, clube onde passou a maior parte da sua carreira. O pai de Alton Leite teve uma curta passagem por Portugal na época 88-89 numa passagem discreta pelo Vitório Guimarães. Formado no América Mineiro, Alton Leite passou por várias equipas brasileiras sendo que as principais foram o Botafogo e o São Caetano. O jogador tem estado de facto numa belíssima forma no campeonato português e Alton Leite é um guarda-redes muito competente e seguro, além de ter grandes reflexos. Apesar de não ser um jogador novo, já deu mostras de ter qualidade e está pronto para dar um salto competitivo. Mas isso é suficiente para ingressar num clube com a dimensão de Benfica? De certa forma sim, eu vou defender a minha opinião. Acredito que Alton Leite é um reforço interessante se vier para se juntar a Vlacodimos e não para o substituir. Se for para ser suplente, até me parece uma solução bastante positiva até porque não irá obrigar a um investimento elevado. Confesso que ter o Alton Leite para a segunda opção deixa-me muito mais descansado do que ter Evans Dobin como segundo na hierarquia da baliza. Seria um bom segundo guarda-redes periante e com qualidade. Aquilo que me preocupa é mesmo o seu estado físico, mas parece estar plenamente recuperado da lesão. E se formos rigorosos, não é propriamente fácil nem encontrar um segundo guarda-redes de qualidade e que aceite ficar no banco a maior parte da época. Se é esse o caso, acaba por ficar o dossier fechado por parte do Benfica. É que se Alton Leite está disposto a catar seu número 2 e não levantar ondas, o assunto está resolvido. Convenhamos, era importante ter outro guarda-redes que desse maiores garantias para substituir o Vlacodimos. Acaba por ser uma contratação para equilibrar um pouco o plantel do Benfica. E numa altura em que o Clube da Lua já disse que não iria fazer grandes investimentos, acaba por estar um reforço a baixo custo. É que titular que já dá garantia já temos com o Vlacodimos, felizmente. O Internacional Greg elevou bastante o nível, sendo um dos destaques do Benfica nesta temporada. Mas faltava apenas trazer um segundo guarda-redes com mais alguma capacidade. Até porque o Vlacodimos deve ser o titular na maior parte dos jogos com o Alton Leite a ter a oportunidade de jogar nas taças. Para o papel de segundo guarda-redes, Alton Leite parece uma escolha certa. Até porque não fazia sentido em contratar um grande guarda-redes, pagar rios de dinheiro e depois colocá-lo no banco. Só ia desvalorizar e estagnar o jogador. A questão da baliza parece-me ficar resolvida. Confesso que quando o jogador Vlacodimos está novamente no radar do Benfica em janeiro, torceu um pouco o nariz, devido a Alton Leite vir numa longa paragem e ter jogado pouco. Mas depois das exibições que ele fez entre janeiro e fevereiro, fica convencido com o valor do jogador. Para quem não teve a oportunidade de ver, recomenda ver os últimos jogos de Boa Vista e a sua importância nos resultados. Muitos dos pontos conquistados pelas Panteras foram graças às exibições de grande nível de Alton Leite, que durante os jogos foi fazendo defesas quase milagrosas. Dificilmente encontrava-se um guarda-redes com qualidade de preço mais interessante. Fora grandes, parece mesmo um dos melhores guarda-redes do campeonato português. E visto que não se estava à procura de um titular, parece uma transferência positiva. E além disso, esta iminente contratação acaba também por abrir espaço para um empréstimo tanto de Ivan Zobin como de Mils Filar. Os dois guarda-redes precisam de minutos para poderem evoluir e tentar perceber se podem ou não ser vistos como elementos que possam ser úteis para o Benfica. Pessoalmente, considero que empréstimos a clubes da 1ª Liga portuguesa seriam a solução ideal para os dois casos. Até seria interessante colocar um deles no próprio Boa Vista. Aliás, Zobin Filar tem feito uma época muito interessante na 2ª Liga pela equipa B das Águias e uma época a titular na 1ª divisão pode permitir a que chegue a um bom nível. Já o 3º guarda-redes do Benfica para a próxima temporada deve ser o titular da equipa B. O japonês Leo Kokub deve ser o principal candidato a esse lugar. Recordo-se que Pedrinho já foi anunciado como o 1º reforço para o Benfica versão 2020-2021. Antes da grave crise de saúde, a estrutura do Benfica tinha 4 a 5 posições que queria reforçar. Um guarda-redes, um lateral direito, um defesa central, um média com capacidade de defender e atacar e um 2º avançado. E mesmo apesar da questão do 2º guarda-redes não ser a grande prioridade no mercado, pelo menos um problema fica resolvido. Agora, focar a atenção no defesa central que essa sim é a grande prioridade neste mercado de transferências. No momento em que ainda não se sabe bem como é que vai ser a temporada 2020-2021, é importante o Benfica continuar a trabalhar para o seu futuro. Em suma, Elton Leite acaba por ser uma boa solução para a 2º guarda-redes, pois é um negócio barato de um jogador que já demonstrou ter qualidade no campeonato português. É claro que não é um super negócio, mas serve para equilibrar o plantel numa posição que necessitava de um reforço. Não fazia muito sentido ir ao mercado à procura de um grande guarda-redes para depois o meter no banco. Agora, Elton Leite não pode ser visto como solução para substituir o que acordemos no futuro. Naturalmente, quando o grego sair, é preciso ir ao mercado novamente e encontrar um guarda-redes de maior valor. Amigo, não te esqueça de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre a contratação de Elton Leite. Achas que vai ser um bom reforço para o Benfica ou nem por isso? E já agora, qual é que pensas que seja o melhor futuro para Ivan Zobin e Mills Pilar? Adorava saber a tua opinião, portanto, não te esqueça de deixar na caixa de comentários. E já que estamos a falar sobre o guarda-redes, eu já abordei aqui este interesse no vídeo passado, mas parece que há novos desenvolvimentos de um possível negócio do Newcastle em Odisseus Vakodimus. O internacional grego parece ser uma das prioridades para a baliza do clube britânico na próxima temporada. A informação é avançada pelo jornal grego Sport24, tendo provar-se também a mudança de donos que poderá estar presto a ocorrer no emblema da Premier League. Se tal a acontecer, o polémico principal Ahmed Ben Salam, da Arábia Saudita, vai assumir o controle do Newcastle com o objetivo de tornar o clube mais rico da Inglaterra. Contudo, o negócio dificilmente vai realizar-se, pois o Benfica não está disposto a vender o internacional grego de 26 anos. A cidade de Benfica ainda não está disposta a negociar Vakodimus, que está blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros. Em 2019-2020, o camisão 99 das Águias participou em 35 jogos oficiais. Acho que isto não é novidade para ninguém, mas Feija não deve voltar a vestir mais a camisão do Benfica em jogos oficiais. O Melho já sabe que não entra nas contas de Brunelage e que após o empréstimo ao Alavés tem ordem para não regressar à luz. O jogador sério tem contato até a final da próxima época, mas o Benfica quer vender o jogador ao voltar a emprestar o Médio de 31 anos. Recorde-se que nesta semana Feija deu uma entrevista onde disse que Brunelage nunca contou com ele, deixando críticas às coisas do treinador. Em janeiro, Feija foi emprestado ao Alavés com o objetivo de somar minutos depois de uma temporada em que tinha sido pouco utilizado por Brunelage. Ao serviço do emblema espanhol, o Médio soma um total de 5 partidas, todas como titular. Agora já é oficial, pessoal. Há boas notícias. O Benfica anunciou ontem que Brunelage tem todo o plantel clínico aumentado para atacar a reta final da temporada. Poucos dias depois de completada a 24ª jornada, o campeonato foi suspenso e tal como as outras equipas, as águias foram obrigadas a treinar em casa. No início de Março, havia 5 jogadores no Boletim Clínico encarnado. Ivan Zobin, traumatismo na mão direita, Jardel, ruptura do ligamento lateral interno do joelho direito, Gabriel, patologia ocular, André Almeida, lesão traumática no turno do zelo direito e Ari Sheferovic, lesão muscular na perna direita. Todos os atletas recuperaram nestes quase 2 meses de competição parada e Bruno Lach começa assim a preparação para o regresso do campeonato com todo o plantel à disposição. A CMVM anunciou ontem que interferiu o pedido de registro da roupa do Benfica, uma ação que as águias cometeram a 18 de novembro de 2018. A CMVM justifica esta decisão com a insistência de um vício que afeta a legalidade da oferta decorrente da estrutura de financiamento da contrapartida. Não tendo referido vício sido sanado e estando em causa a legalidade de uma oferta que compete à CMVM salvaguardar, a mesma não pode proceder pelo que o Conselho de Administração da CMVM interferiu o correspondente pedido de registro para o ameleste no comunicado. O Benfica já reagiu através de um comunicado ao interferimento da CMVM. Na nota oficial, as águias manifestaram tal discordância com a decisão. A CEPA Lisboa e Benfica reitera que sempre pautou a sua atuação no âmbito desse procedimento como em geral na sua atividade e na sua relação com as demais entidades do grupo S.A.O.B., de acordo com os mais escrupulosos critérios de integridade e legalidade. Atua sempre também com transparência junto da CMVM em todo este procedimento, não podendo deixar de lamentar um desfecho que no seu firme entendimento e convicção não foi legalmente devido. Pode ler-se. Recorre-se na oferta apresentada, o Benfica ofereceu 5€ por cada ação dos 28,76% de ações disponíveis no mercado o que apresentava um investimento de 32 milhões de euros. A CMVM já tinha chumbado por duas vezes a proposta de financiamento do Benfica à OPA devido ao mecanismo de financiamento. Portanto, não supreende que a CMVM tenha interferido esta OPA. Já nas terminou a carreira de Águia Opeita após 5 temporadas em que alcançou 4 campeonatos reitrando que acabou por tudo correr bem mesmo tendo em conta o crónico problema de costas com que se debateu na reta final. Foram 4 meses muito sacrifício da minha parte e da parte do treinador. Valeu a pena. Fomos cruados com o título nacional e hoje vejo e sei que valeu o esforço. Foram 4 meses muita dor havia várias vezes que eu nem treinava ficava só a fazer fisioterapia. Na Liga Europa eu nem viajava por ter ido de avião face às más posições para as minhas costas. Foi terrível mas valeu a pena fomos campeões reitorou em declarações ao El Sport. O antigo avançado brasileiro dos encarnados explicou que queria terminar a carreira em janeiro de 2019 mas o técnico Bruno Lages me deu-lhe a opinião. Eu estava a sofrer condições há já 2 anos e isso acabou por travar as minhas costas e eu não consegui fazer nada já era a 3ª ou 4ª vez e eu tinha chegado ao limite. Disse que já tinha dado tudo mas era um momento difícil na temporada. Tinha mudado o treinador no Benfica o treinador que pegou na equipa estava na equipa B e tivemos uma conversa muito boa muito franca e ele disse que iria ajudar-me pediu para eu ficar por ser muito experiente pelo respeito recordou o Pistolas agora com 36 anos. Amigo muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo mostrem aqueles que apoiam ao canal ao máximo e coloquem na caixa de comentários e este é o segundo guarda-redes. Eu sou o Miguel Alisson de Pereira e estes foram 5 minutos à Benfica. Então amigo está este vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda para enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!